Desta vez não foi a falta de luz que deixou sem ar-condicionado uma loja localizada no bairro Centro, em Novo Hamburgo. Por volta das 7h30 da última quarta-feira, agentes da Guarda Municipal prenderam dois jovens que haviam furtado dois aparelhos de split que estavam instalados na parede externa do estabelecimento. A Guarda Municipal recebeu uma denúncia e flagrou os dois acusados carregando nos ombros os dois equipamentos na rua Bento Gonçalves. Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA. André Luiz da Silva Aires, de 31 anos, e Márcio da Silva Moraes, de 27, foram levados para o sistema prisional.